Fala aí, galera. Tudo em ordem, tudo certo. Vamos continuar aqui dando gás com o português, ok? Neste vídeo aqui, vamos falar sobre o futuro e o passado. Mas nada de vidente e tal, essas coisas não, ok? É simplesmente o idioma mesmo, nada mais. Conjugar os verbos na primeira pessoa, no passado, é muito mais fácil para quem já sabe espanhol. Porque você fala, por exemplo, o verbo jantar, você fala jantei, o verbo lanchar, eu lanchei. Em espanhol, tipo, esse e como sené, almorcé. E você só vai trocar esse e por ei. A grande dúvida também é sobre a conjugação no plural, né? Tipo, eles comeram no passado e eles comerão no futuro. Então esse am e esse a o tio soa diferente. Por mais que a galera que fala espanhol, a galera que está aprendendo português, que fala outros idiomas também, não percebam de cara a diferença, mas é diferente, ok? Comeram, comerão. Se você não quiser usar esse comerão, que é mais formal, você pode usar também outras formas, que são os quatro vezes para você conjugar qualquer verbo no futuro, ok? Detalhezinho aqui nessa pronúncia dos verbos no passado, ok? Tanto na primeira pessoa, como na segunda pessoa e terceira pessoa, beleza? Bem rapidão aqui para a gente ir para essa parte dos quatro vezes para você conjugar qualquer verbo no futuro em português. Nos verbos regulares é muito mais fácil conjugar na primeira pessoa. Como eu falei aqui anteriormente, jantei, lanchei, mergulhei, cozinhei, troquei. Já quando você entra com os verbos irregulares é muito mais enrolado. Eu recomendo que você veja um vídeo que eu fiz aí sobre 20 verbos irregulares que você tem que aprender sim ou sim em português, ok? Eu não faço a conjugação dos verbos em todos os tempos verbais, mas eu faço a conjugação nas formas verbais que é mais usada no Brasil e que soa mais diferente do espanhol. Ainda falando na primeira pessoa, que eu jantei, mas se eu quero falar no futuro, que de oboyacenar, você fala que eu vou jantar, ok? Ou você pode falar formalmente eu jantarei, ok? Eu jantarei hoje à noite. Quando você fala jantarei, já está implícito o pronome eu jantarei. Eu, eu, eu... Eu não posso falar ele jantarei, você jantarei, não posso. Nós jantarei, não posso. A única forma que entra e que se encaixa é eu. Então eu posso falar eu jantarei e posso falar também jantarei. O verbo lanchar seria lancharei, eu lancharei na primeira pessoa ou lancharei, ok? Com um amigo mais tarde. O verbo mergulhar, mergulharei no futuro, né? Mergulharei, eu mergulharei no fundo do mar no próximo mês. Eu mergulharei no fundo do mar no próximo mês. Ou mergulharei no fundo do mar no próximo mês. É muito mais comum você falar eu vou mergulhar, ok? Eu vou jantar hoje à noite, eu vou lanchar com um amigo mais tarde. Eu vou mergulhar no fundo do mar no próximo mês. Eu vou cozinhar hoje à tarde. Que aqui nessa conjugação aqui ficaria eu cozinharei, yo cocinarei ou voy a cocinar. Como em espanhol, né? Voy a cocinar? Ok. Yo cocinarei. Mas em espanhol também é um pouco mais formal, né? Você dizer cocinarei hoy en la tarde. Quieres comer con nosotros? Tipo, voy a cocinar hoy en la tarde. Quieres comer con nosotros? É mais comum, né? Em português também. Trocarei meu carro muito em breve. Eu trocarei meu carro muito em breve. Eu vou trocar meu carro muito em breve. Agora a gente chega na parte de conjugar os verbos no futuro usando o pronome ele, ela e você. É conjugado da mesma forma. Ele, ela e você. Informalmente você falaria ela vai jantar, ou ele vai jantar, ou você vai jantar. Você vai lanchar. Ela vai mergulhar. Ele vai cozinhar. Você vai trocar. Já de uma forma mais formal, você falaria ele, ela ou você jantará, lanchará, mergulhará, cozinhará, trocará. Eu só coloco aqui para constar essa forma formal de falar. Geralmente a gente usa esse vai ou fala vou. Eu vou fazer tal coisa. Eu não farei, não sei o que, não sei o que, eu vou fazer, ok? Informalmente, conversa do dia a dia. A mesma coisa se aplica também para ele, ela e você. Agora a gente chega no eles, elas e vocês, no plural, a conjugação. Aí se muda um pouquinho. Primeiro a gente viu vou, segundo viu vai e agora a gente vê o vão no plural. Eles, elas e vocês vão jantar, vão lanchar, vão mergulhar, vão cozinhar, vão trocar. Informalmente. Formalmente, aí é que começa a confusão na conjugação dessa forma no futuro e no passado. Porque seria eles, elas, vocês jantarão. Jantarão. No futuro, jantarão. Mas parece muito com jantarão, jantarão, passado. Então se você pronunciar errado, as pessoas não vão saber se você está falando do futuro ou do passado. Eles jantaram com a gente ou eles jantarão com a gente? Eles jantaram com a gente. Jantarão, passado. Jantarão no futuro. Então se você ainda não está na pronúncia boa desse jantarão no passado e jantarão no futuro, você fala que eles vão jantar. Aí não tem como errar, entendeu? Eles vão jantar. Elas vão jantar. Vocês vão jantar. Vocês jantarão. É mais formal. Geralmente a gente fala vocês vão jantar. Mas só para constar que a pronúncia desse jantarão no futuro é diferente de jantaram, ok? Jantaram, jantarão, futuro. Jantaram, jantarão. Jantaram, jantarão. Aí olha só, conjugando aqui os verbos, todos os verbos que a gente está vendo aqui nessa aula. Jantarão, lancharão no futuro, mergulharão, cozinharão e trocarão. Agora a gente vai para o pronome nós. Nós. Eu também estou no grupo, ok? Nós. Informalmente você fala que nós vamos. Nós vamos jantar, nós vamos lanchar. Como em espanhol. Vamos a tal cosa. Vamos lanchar, vamos mergulhar, vamos cozinhar, vamos trocar. Formalmente você falaria, como em espanhol também, jantaremos, como cenaremos. Jantaremos, nós jantaremos. Se bem que quando eu falo jantaremos, o nós já está implícito aí. Porque eu não posso falar eu jantaremos, não. Eles jantaremos, não. Vocês jantaremos, não. Eu também não posso falar. A única forma, o único pronome que pode ter aí é nós. Eu posso dizer nós jantaremos, nós faremos tal coisa. Mas eu posso também falar faremos tal coisa, ok? Porque já está implícito aí o nós. Como em espanhol também, né? Tipo, nós outros haremos tal coisa. Ou haremos tal coisa. Então, jantaremos, lancharemos, mergulharemos, cozinharemos e trocaremos. Agora, resumindo, para conjugar qualquer verbo no futuro, você usa os quatro vezes, ok? Vou, vai, vão, vamos. Ponto. Vou, vai, vão, vamos. Então, qualquer verbo que você colocar aí funciona. Eu, vou, ela, ou ele, ou você, vai, ou eles, elas, e vocês, vão, ou nós, vamos. Mais o verbo no infinitivo. Um detalhe aí, que na conjugação do tu em português, você vai ouvir pessoas falando tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê hoje? Tu quer comer o quê? Mas, na verdade, a conjugação correta seria tipo tu queres comer o quê? O que queres fazer? Sendo que em português, a gente conjuga muita, em muitas partes do Brasil, conjuga o tu como se fosse você. Então, tu vai, você vai, tu vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Eu menciono isso porque em espanhol não acontece isso. Se você conjuga com tu, em espanhol, você não pode misturar a conjugação com os te. Tu vas a ir? Eu não posso falar, os te vas a ir? Não. Eu tenho que falar, os te vas a ir. Em espanhol, é muito marcado isso aí, ok? Você não pode errar isso. Em português, é muito mais flexível e as pessoas falam assim, ok? Então, você não tem que dizer tu queres, tu fazes, não sei o quê. Mas tem, ok? No Brasil, tem lugares do Brasil que o pessoal fala assim, conjuga o verbo como tem que ser conjugado na gramática, né? Mas, na prática, a gente vê outra coisa. Então, tu quer, tu quer, tu quer o quê? Tu quer o quê? Quer que tu quer, quer que tu quer. Não quer que tu queres. Quer que tu queres, quer que tu queres. Quer que tu quer. E falando aí da pronúncia do passado, né? Do jantaram e jantarão, só aqui mencionando algumas leituras da conjugação no passado, ok? No plural. Tipo, eles, elas e vocês jantaram, lancharam, mergulharam, cozinharam, trocaram. Diferente a pronúncia do futuro, ok? Então, olha a diferença. Eu vou pegar aqui, cozinharam. Cozinharam no passado. Cozinharam, cozinharam. Cozinharão no futuro. Agora, vamos fazer algumas frases pra você interiorizar bem aí esse conteúdo. Eu tento usar aí o máximo possível de conteúdo relevante pra que em uma frase, em uma frase nada mais, você possa absorver bastante conteúdo, ok? Então, palavras, verbos e frases, ok? Campeão, grampo, cambalhota, aptidão, irmão. Você viu aí que eu usei palavras com âm, com A-M, grampo, grã, grã, grampo. Cambalhota, cam-ã, aptidão, âm, dão, aptidão, irmão. Agora, os verbos. Jantar, lanchar, mergulhar, cozinhar, trocar. Agora, as frases. Ele foi campeão, campeão. Pra celebrar, convidou vários amigos e todos eles jantaram, no passado, jantaram no melhor restaurante da cidade. Então, repetindo aqui pra reforçar um pouco a pronúncia, ok? Preste atenção na pronúncia, nesses detalhes. Ele foi o campeão. Pra celebrar, convidou vários amigos e todos eles jantaram no melhor restaurante da cidade. Jantaram no melhor restaurante da cidade. Passado, né? Jantaram. Eduardo foi lanchar com seu amigo e, pra sua surpresa, eles encontraram um grampo dentro do sanduíche. Eduardo foi lanchar, ele foi lanchar com seu amigo, e, pra sua surpresa, eles encontraram, encontraram, passado, ok? Um grampo dentro do sanduíche. Encontraram um grampo. Encontraram. Encontraram. É tipo mais rápido, assim, tipo encontraram. Encontraram um grampo dentro do sanduíche. Se você não conhece esses verbos, essas palavras, ok? Procure no dicionário a definição dessas palavras. Muitas dessas palavras aqui estão no meu curso de português, então eu já imagino que você já sabe se você já fez o curso de português e se não fez, faça, ok? Que tem muito conteúdo relevante pra ajudar você a aprender mais português. E tem um bicho aqui na minha tela. Como sempre, eu tento trazer várias palavras aqui, verbos, detalhes de idioma que eu imagino que vocês não vão saber. Nessas aqui eu usei verbos bem fáceis, né? Principalmente o verbo cozinhar e trocar. O verbo mergulhar talvez muita gente não conhece. Lanchar é fácil, jantar também é fácil. Mas tem muito conteúdo aí no curso VIP também de português que tem muitos verbos, palavras e expressões que são muito usadas no Brasil e pouquíssimos estrangeiros conhecem. Então continuando aqui a leitura das frases, né? Antes de mergulhar na piscina, eles deram, deram, uma cambalhota pra tentar impressionar todo mundo. Outra vez, antes de mergulhar na piscina, antes de mergulhar na piscina, eles deram uma cambalhota pra tentar impressionar todo mundo. Então uma cambalhota, né? Uma cambalhota pra tentar impressionar todo mundo. Eles deram uma cambalhota. Ela não conseguiu demonstrar sua aptidão no programa MasterChef ao tentar cozinhar seu prato favorito. Ela não conseguiu demonstrar sua aptidão no programa MasterChef ao tentar cozinhar seu prato favorito. Ela tentou cozinhar o prato favorito, mas não conseguiu demonstrar sua aptidão. Não foi assim o melhor prato que ela fez. E a última frase aqui, o irmão dele falou que os estudantes trocarão, no futuro, ok? Os estudantes trocarão de curso caso não estejam satisfeitos com os professores que substituirão os antigos. Eu poderia usar aqui o vão também, né? Tipo, o irmão dele falou que os estudantes vão trocar, ou seja, eu não uso trocarão, os estudantes vão trocar de curso caso não estejam satisfeitos com os professores que vão substituir os antigos. Então você pode usar os quatro vezes, vou, vai, vão, vamos, e colocar os verbos no infinitivo, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ficado super claro. Participe nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, sucesso! Fui!